Salve, salve galera! Bom dia! Pra quem não me conhece, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo. Nós estamos hoje aqui em Boituba, num sabadão de sol, na queda livre. E agora, vamos fazer um sol do duplo com a Kelly. E aí Kelly? Tudo bem? Tudo jóia? Meia tensa. Tá tensa? Conta aí pra gente, primeira vez aqui em Boituba? É, primeira vez. E da onde surgiu essa ideia louca de saltar de paraquedos? Ah, eu tenho assim, tenho bastante adrenalina, mas estou com medo. É? Um pouquinho de medo. E quem que veio com você e acompanha essa doideira aí? Meus cremas e um amigo. Cadê? Apresenta a galera aí. Estão indo já, Marcelo. Olá, tudo bem? Tudo já? A galera já está subindo lá. Então vamos nós? Oi! Você também vai saltar? Vai! Então, Kelly, seja bem-vinda aí a queda livre. Nós vamos fazer um treinamento bem rápido e se jogar 200 por hora. Vamos lá, né? Vamos lá! Chegou, mãe! Chegou! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri